Boa tarde, senhoras e senhores parlamentares. Quero cumprimentar o presidente da mesa, o deputado Daniel Maia, cumprimentar todos os funcionários dessa casa, e mais uma vez agradecer a Deus e principalmente ao povo, meu estado do Rio de Janeiro, que me deu a oportunidade de estar aqui hoje como deputada federal, representando os desejos do nosso povo do Rio de Janeiro e também dos anseios do povo brasileiro. Foram mais de 335 mil votos que me conduziram até essa casa como a mulher mais votada do Brasil e a segunda deputada mais votada do estado do Rio de Janeiro. Eu não posso deixar de agradecer a sua confiança que foi depositada, dizer que nós realizamos o melhor trabalho possível enquanto tivemos aqui, assumir a presidência da Comissão de Viação e Transportes, sendo a segunda mulher na história dessa comissão e também a deputada mais jovem e a assumir a presidência dessa comissão tão importante. Lá nós conseguimos realizar um trabalho satisfatório, foram muitas relatorias, muitas audiências públicas, visitas técnicas. Fui relatoria dentro da Comissão de Viação e Transportes do projeto que dá uma nova reglamentação aos aeronautas. Nós conseguimos, através desse projeto, que é o trabalho de unanimidade, depois de muito trabalho, garantir uma maior qualidade de vida para os aeronautas, garantir maior competitividade, maior produtividade para as empresas e mais segurança também para o cidadão, usuário e transporte aéreo. Também conseguimos, nessa Comissão de Viação e Transportes, implementar uma lei, a Lei Complementar nº 121, de 2006, que aguardava quase 10 anos a sua reglamentação, que cria o Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e Repressão ao Fundo e Roubo de Perículos e Cargas. Também tivemos a oportunidade de apresentar diversos projetos de lei e me orgulho de ter apresentado um projeto que garante a todas as mulheres, assim, os 40 anos, a mamografia bilateral. E também um projeto que ainda não foi votado nessa casa, mas é um tema que precisa ser apreciado, que é um tema da atuação. Nós precisamos reduzir o tempo das crianças hoje no orfanato que aguardam a atuação. Esse é um tema muito importante e um tema muito especial. Também gostaria de ressaltar que fui a responsável para que, na CEDA Petrobras, nós identificássemos ali aquela mentira do deputado Eduardo Cunha. E fui eu a autora da pergunta e o questionei se ele tinha contas no exterior em nome dele ou em off-shore. E depois daquela mentira preferida pelo deputado Eduardo Cunha, nós acabamos o caçado do deputado Eduardo Cunha nesse plenário. Então, a nossa luta no combate à corrupção também foi uma luta muito importante que nós travamos aqui na Câmara dos Deputados. E faço questão de falar um pouco do nosso trabalho porque, a partir de janeiro, estarei me distanciando aqui da Câmara. Quero, desde já, agradecer ao PRB, partido que me acolheu, e, sobretudo, agradecer ao prefeito eleito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, que me convidou para um novo desafio de assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Inovação na cidade do Rio de Janeiro. Esse vai ser um grande desafio e tenho certeza que, à frente da Secretaria, continuarei a contribuir para que o Rio de Janeiro seja uma cidade melhor para todos, uma cidade que trabalhe na geração de emprego, uma cidade que olhe pela inovação, pelas potencialidades da nossa cidade. Então, agradeço muito ao prefeito Marcelo Crivella por essa oportunidade. Mas não poderia deixar de agradecer a todos os colegas deputados aqui na Câmara, aos funcionários, a todos aqueles que, no dia a dia, nos ajudam e contribuem com o nosso mandato. Muito obrigada a cada um de vocês. Espero, à frente dessa parte, que é na Prefeitura do Rio, estar contribuindo não só para que o Rio de Janeiro seja uma cidade melhor, mas para que também o Rio de Janeiro ajude o Brasil a avançar cada vez mais. Muito obrigada a todos vocês.